Luluzinha e Bolinha, o bolo Alô? Oi Aninha, eu estava pensando em você Não é a Aninha, é o Carequinha O Carequinha? É, eu vou até aí buscar o meu carrinho e queria saber se você estava em casa Pode deixar, Carequinha, eu vou levar o carrinho pra você Você é muito gentil, Lulu, mas venha logo Posso aproveitar pra ver as vitrines e... Uau, esta confeitaria faz os melhores bolos de aniversário da cidade No meu aniversário, o seu Hermínio fez um bolo ótimo Oi Lulu Com recheio e cobertura e... Lulu, você pode entregar um bolo pra mim? Hã? Oi seu Hermínio, posso sim Espere um pouco, vou buscar o bolo Uau! Este é um bolo especial e precisa ser entregue logo Pode deixar comigo seu Hermínio? Quando você voltar, vai ganhar um pacote de biscoitos Eles já estão no forno Puxa, aposto que o dono deste bolo vai ficar muito contente Ei! Agora ficou faltando glacê deste lado Preciso dar um jeito nisso Uau, que gostosura Oba! Eu quero um pedaço, Lulu Não chegue perto, bola Eu tiro um pedaço da parte de baixo Ninguém vai perceber Não, não e não Você é uma unha de fome Nossa amizade está terminada Epa! Não posso passar por aqui Vou ter que ir pela rua Tomara que o bolo não desmorone Acho melhor sair logo daqui antes que aconteça alguma coisa Ele não desmoronou, mas está um pouco achatado Acho que o seu Hermínio usou pouco fermento Uma caixa vazia? Claro, Lulu Esta serve? Obrigada, seu Marcelo Já estou saindo, seu guarda Chapéus Puxa, ainda bem que ele não tinha feito a multa Pronto, acho que isso resolve o problema Bolas, essas guias Epa! Os bonecos caíram Nunca vou recuperar os bonecos Preciso ganhar algum dinheiro para comprar outros Bem, a grama precisa ser cortada Mas isso é muito trabalho para você Por favor, eu preciso muito desse dinheiro Não posso perder tempo Bolas, agora começou a ventar E a grama cortada está voando Não consigo ver para que lado eu vou Pronto, agora preciso comprar os bonecos Uau, o bolo está coberto de grama cortada Tirei tudo o que pude Só sobrou um pouquinho de grama no bolo Agora só preciso encontrar dois bonecos Não há nenhum parecido com aqueles brinquedos Bem, não são iguais aos outros Mas são os únicos que eu pude encontrar Ah, o bolo chegou Parabéns, espero que o senhor goste do bolo que o seu Hermínio fez Lulú, o que aconteceu? O dono do bolo telefonou e estava furioso Bem, eu... Parece que ele não gostou muito da parte de cima do bolo Mas o bolo estava muito bonito Com aquele macaquinho que mexe os braços e toca tambor Toca tambor! Acho melhor voltar depois para pegar os biscoitos Escute aqui, carequinha Da próxima vez você vai buscar o seu carrinho, tá? Hã? Luluzinho Ei, menininha Você deixou cair no chão Hã? O que? Suas pegadas Engraçadinho Ei, você gostaria de ver um girino vermelho, branco e azul? Um girino vermelho, branco e azul? Isso não existe Juro que tem um ali no laguinho Venha, eu lhe mostro Como eu entro aí? Vou abrir o portão Por aqui Eu sou um menino rico E você é uma menina pobre, não é? Eu não sou uma menina pobre Você mora numa mansão como essa? Não, não, não Ora, então você é pobre Você está com sorte A gente nunca deixa a criança pobre entrar Venha, é por aqui Deve ser legal Ter seu próprio laguinho Eu velejo meus barcos nele Hum Vamos ver Cadê o girino vermelho, branco e azul? Ele fica por aqui Ah, achei Está bem ali É preciso olhar bem de perto Onde? Não vejo Se incline mais Muito mais Você vai pagar por isso Pegue ela, Rex Pegue, pegue Ei, tire ele daqui Não tenha medo Ele não vai morder Eu acho Se ele lhe der uma mordida Não vai sobrar nada de você Adeus, menininha Venha outra vez aqui Quando quiser brincar comigo Da próxima vez Vou lhe mostrar minha coleção de selos Ei, fiquei preso Hã? Tô Tô preso Minha cabeça ficou presa Ora, ora, ora Me ajude a sair Ui Pare Só tô tentando ajudar Achei que você puxaria a cabeça Se eu apertasse seu nariz Rápido Vá lá na minha casa E chame o meu pai Não posso Se eu entrar aí Seu cachorro vai me morder Papai Papai Ninguém vai ouvir você A casa fica muito longe Pois então faça alguma coisa E me ajude Tudo bem Eu tiro você Mas antes preciso ir em casa Trocar de roupa Estou toda molhada Não Não Me tire agora Não estou molhada Por minha culpa Volte Não vá embora Lá 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 Volte Brinquedos 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 Socorro 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 Ei Eu vou contar pro meu pai Brinquedos Brinquedos ей Legenda Adriana Zanotto